Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual a hora que você estiver passando por aí e for me assistir. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, um cheiro no coração. Falando de fé, falando de fé em Deus, conta que um menino um dia viu sua mãe passando mal, correu na farmácia, chegando lá, o farmacêutico tinha acabado de fechar a farmácia. O farmacêutico, ele não confiava em Deus, ele não tinha fé em Deus. E o menino chegou lá, moço, moço, minha mãe tá passando mal, me dá um remédio pra eu levar pra ela. E o farmacêutico, apressado, porque já tinha fechado a farmácia, mas mesmo assim resolveu abrir a farmácia, chegou lá, pegou o remédio lá, né, e entregou pra criança. Quando ele fechou a farmácia de novo, o menino já tinha corrido, já tinha, ó, aí ele se tocou que ele deu o remédio errado. E nesse momento que ele percebeu que tinha dado o remédio errado, ele se jogou de joelho no chão e disse, Deus, se tu existe, faça com que a mulher não tome o remédio. Aí o homem começou a chorar, desesperado, porque tinha cometido um erro muito grave, né, passava um remédio errado pra uma pessoa que ia lhe levar à morte. E ele fechou os olhos e começou a rezar, quando de repente alguém colocou a mão no seu ombro. Ele olhou pra trás, chorando, era o menino. O menino disse assim, Moço, me desculpe, não briga comigo não, mas eu saí correndo na pressa, eu tropecei, caí e quebrei o remédio. Por favor, me dá outro remédio? E o homem chorando, em lágrima, caiu o menino e disse, por que você tá chorando? Aí o homem disse, porque Deus existe. Porque a partir de hoje, eu acredito em Deus. E trazendo assim, né, pra nossa vida, pro nosso dia a dia, A gente não precisa, né, que aconteça um milagre pra gente acreditar em Deus. Porque nós sabemos da existência de Deus, nós sabemos da existência de Jesus e a gente tem que confiar nele. Porque sem Deus, sem Jesus, nós não somos nada. Então, não precisa que você tenha uma comprovação, que você tenha um milagre pra você acreditar. Simplesmente, acredite. Deus existe. Deus está sempre do seu lado. Deus está sempre com você. Você não percebe. Mas quando você respira, é Deus. Quando você enxerga, é Deus. Quando você sente o cheiro, né, é Deus. Quando você fala, é Deus. Então, nós não precisamos ver Deus pra acreditar nele. Basta sentir. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.